Um grande abraço ao meu amigo Antônio, meu colega aí de várias empresas estruturais, o Sudre, trabalhamos várias vezes juntos, né Antônio? Oferecendo aí pra você atender seu pedido, Índia. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, Negros como a noite que não tem luar, E os lábios de rosas para mim sorrindo, A doce meiguice desse seu olhar, Índia da pele morena, da boca pequena, Que eu quero beijar, E em que a sangue dormi, Tens o cheiro da flor Vem, que eu quero te dar, Todo o meu grande amor, Quando eu for embora, para bem distante E chegará a hora de dizer-lhe adeus, Fica nos meus braços, só mais um instante, Deixa os meus lábios se unirem aos seus, Índia, levarei saudade, Da felicidade, da felicidade que você me deu, Índia, sua imagem, Sempre comigo vai, Sempre comigo vai, Flor do meu Paraguai Obrigado, forte abraço!